Fala aí, povo bonito! Aqui é a Malena0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, o Comentando Comentários da Semana! Caso você não saiba como é que é esse quadro aqui no canal, eu pego comentários que eu encontro nas minhas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, coisas que vocês mandam pra mim através da hashtag MalenaComenta lá no Twitter e venho comentar o que vocês comentaram, né? Uma forma de comunicação aqui, youtuber inscritos e tudo mais. E é isso, é basicamente isso. Então, se você acha algum comentário engraçado, manda pra mim e se inscreve no canal. Não se esqueça também, tá? Porque é muito importante. 4 milhões, vamos lá. Eu tô esperando. Botão vermelho, inscreva-se, fica aqui embaixo. Sem mais delongas, senhores, vamos lá. Tem uma coisa que vicia muito e pior que X vídeos é a Malena... Meu Deus, meu Deus! Eu vou pra... Próximo, próximo, já, assim. Se cara, carro, inglês e man é homem, na verdade são homens, é man com A é homem e man com E são homens. Ah! Então alguém que se chama Carmen é um Transformer? Olha, é uma ótima reflexão, é uma ótima reflexão. Ali no The Sims é o... Na verdade, a Carmen é uma... É uma simplanta, uma mulher estranha e tal, mas na vida, senhores, é uma coisa que eu gostaria de investigar. E bela reflexão, Maria Clara Rezende. Uma vez eu vi teu vídeo na madrugada, pois meus pais estavam fazendo coisas no quarto e eu estava acordado escutando tudo, então eu fui ver o vídeo seu pra não ter que escutar mais nada. Amiga, olha, eu já passei por isso, mas não com os meus pais, foi com o vizinho do andar de baixo e é uma coisa, assim, constrangedora. Mas, ó, um dia todo mundo vai passar por isso, cara. Vai escutar coisas que não tava gostando de escutar e sempre vai correr pra escutar outra coisa. Fico feliz que meus vídeos tenham salvado você desse momento traumatizante, né? Já rolou uma vez, cara, de que eu tava dividindo o quarto com o rato em Los Angeles, inclusive tem vlog disso, que o rato ronca para um grande um caramba, aí eu comecei a botar música, tampava-se a orelha, mano, foi difícil dormir, eu vou deixar até esse vlog aqui embaixo na descrição, aqui em cima do cardzinho, porque é bem no começo do vídeo que eu falo, eu não dormi bem, por quê? E aí eu mostro o porquê, porque vocês vão escutar o rato roncando. Foi tenso, foi muito tenso. Minha mãe vê eu vendo os vídeos da Má e fala, ela faz vídeo, ela é legal, mas ela grita muito, né? Ô, mãe, se tem uma coisa que você quer me deixar assim, muito sem graça, é pai e mãe falando, ela é legal, mas ela grita demais. Ô, gente, desculpa. Se tem uma coisa que eu peço, é desculpa. Vira e mexe enquanto o pai na rua aqui fala, ô, não aguento mais ouvir sua voz, querida. Desculpa. É, eu tenho vontade de até de esconder a cabeça aqui dentro de um buraco aqui, assim, vai ficar. Na thumb, a Malena está parecendo uma batata. Meu querido, o que tem de novidade nisso? Não tem, né? A gente é o que a gente come, então logo sou uma batata morna a vida, né? Eu sou a maior batata que você conhece e respeita, senhores. Aquele momento que você nota que a Malena só tem uma jaqueta. Olha, realmente estou usando a mesma jaqueta. Estou várias vezes aí. Porém, senhor, porém, faz oi desde outubro que eu não usava essa jaqueta e eu vou falar o porquê, porque eu esqueci, mas é um motivo meio nojento. Eu vou explicar. A última vez que eu tinha usado essa jaqueta foi no Entubados, no dia que começaram a dar banho de farinha na gente. Nossa, mas como me tacaram farinha naquele dia, senhores. Jack, bota imagens aí da Malena tomando farinhada na cabeça e ficando realmente pé da vida. Suja todo mundo, menos o... Meu, 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 meu. Ótimo, vamos lá. Maldito. Mais uma, vem pra cá, Luca. Negócio meu, sutiã. Pelo menos botar na tua roupa. E aí, o que rolou? Pegaram todas as roupas de todo mundo e falaram, vamos mandar pra lavanderia. Só que aí chegaram pra mim, Malena, não conseguem lavar a sua a tempo, então leva pra casa. E me deram num saquinho e botaram dentro de uma mala. E eu esqueci essa jaqueta sujinha de farinha. Ela não tava dentro da farinha, ela tava suja de farinha. Ela tava meio branca durante todo esse tempo, desde outubro até essa semana passada. E aí eu lembrei que a jaqueta tava lá e eu lavei ela sem brincadeira. Três fucking vezes antes de usar. Por que eu não parei essa farinha? A jaqueta não tava fedendo, ela só tava suja. Aí eu lembrei dela, eu puxei, eu fiz puta merda. E o pior é que essa jaqueta é maravilhosa. É a jaqueta do YouTube. Ai, chega de falar disso. Próximo, pelo amor de Deus. Mas ela tá lavada, tá? Até hoje eu não entendi como o Jack ficou gordinho em tão pouco tempo. Olha só, gente. Olha, Jack te chamou de gordinha, hein? Olha só. Gente, mole aqui pra academia. Não, mentira. O Jack tá indo pra academia. E não só Jack, eu também, né, cara? Mas isso tem nome. Trabalhar em casa. Trabalhar em casa é a pior coisa que pode acontecer na tua vida. Você ficar em casa o maior tempo possível é a pior coisa que pode acontecer pra tua saúde. É horrível. Se chama trabalhar em casa. Jack, o editor, trabalha em casa e o Hugo fica sentado muito tempo. É igual comigo, cara. Mas o Jack, pelo menos, ele tomou vergonha na cara e tá fazendo academia. Malanda, reage a Maria Leal, um meme português. Cara, eu tenho muitos inscritos, mas assim, muitos inscritos de Portugal que pedem pra eu reagir a Maria Leal. Que porra é Maria Leal? Eu não faço ideia de quem é essa mulher. É um meme português. Ok, descobri agora, porque Pedro falou pra mim. Mas é o seguinte, se vocês querem que eu faça um react a essa moça, Maria Leal, comenta aqui embaixo que eu só vou gravar, eu só vou procurar alguma coisa dessa mulher no YouTube. Se vocês comentarem bastante e for um dos top comments aqui desse vídeo. Então já comenta aí, deixa um gostei e vambora. Às vezes a vontade que eu tenho é de trancar a Malena no porão aqui em casa, escravizar ela pra ela jogar The Sims 4 pra sempre. Meu querido! Meu... Meu querido! Não! Não faça isso, gente! Não! Malena, você usa shorts? Cara, e pior que esse era um dos top comments. Eu não lembro qual foi o vídeo. Um dos top comments. Malena, você usa shorts? Porque todas as vezes que eu apareço de corpo inteiro, eu estou de calça. Inclusive, estou de calça aqui nesse momento também. Mas sim, eu uso shorts, mas apenas shorts pra dormir. Eu não gosto de usar shorts pra sair de casa, eu não gosto de usar shorts nem na praia. Se eu pudesse, eu usava calça, porque eu gosto de usar calça. Eu só gosto de usar shorts pra dormir. Eu não gosto, não sei, eu não gosto de usar calça de dia. A família mais louca que eu já vi. Vampiros, alienígenas e uma planta. E, senhores, teve gente que falava que com a morte de Donatella e Caleb, a série ia ficar sem graça. Nunca subestime, Maleninha jogando The Sims, senhores. Nunca subestime. Eu disse que a série ia ficar emocionante e eu tenho grandes planos pra ela. Ei, você que nunca cagou na escola, você é um vencedor. Gente, isso aqui foi um comentário num vídeo que eu fiz com o Pyong de eu nunca. E aí tinha essa pergunta de se você já fez cocô na escola. E, cara, eu não entendo qual... Vou repetir, porque isso eu realmente fico chocada. Eu não entendo qual o problema das pessoas em fazer cocô em outros lugares sem ser sua casa. Eu não entendo, gente. Pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa totalmente despreendida disso. Eu real faço. No aeroporto faço mão na moral. Faço até no supermercado aqui de casa quando dá vontade. Eu vou lá no banheiro do supermercado e faço no banheiro do supermercado, entendeu? Gente, limpa o bagulho, bota uns paninhos e GG, entendeu? Não entendo a dificuldade das pessoas. E é com essa indignação que eu termino esse vídeo, senhores. Eu passei aqui perto, eu botei o botão pra passar. Mas esse é o último comentário do comentando comentários de hoje, galera. Mas, seguinte, like boladão se vocês curtiram. Se inscreve no canal, clica aqui na minha cara que você vai estar se inscrevendo, senhores. Olha que coisa mais maravilhosa. E vou deixar dois vídeos bem legais aparecendo aqui pra vocês. E eu inicio aqui a campanha hashtag cocô sem frescura. Porque, meu Deus do céu, gente, se o problema é cheiro, compra aqueles bagulho que espirra na privada e não deixa cheiro. Revoltada com pessoas que se largam com promessos pra fazer cocô em casa. É isso, eu tô brava mesmo. E eu tô brava mesmo.